Antes de entrar na praia, aqui do outro lado da rua tem banheiro químico para os banhistas A única coisa que é vendida aqui na praia é apenas sorvete Eles usam muito esse corta-vento, essa lona estendida na areia E aqui você não vai ver nenhum guarda-sol, eles não usam guarda-sol, apenas aquele corta-vento E a extensão da areia até o mar chegar na água está cerca de quase 1 quilômetro Na primavera a gente consegue visualizar esse pir de madeira com a maré baixa até 1 hora da tarde mais ou menos Essa é uma obra do artista Anthony, Another Place É o nome dessa obra aqui, são 100 peças dessas de ferro fundido espalhada em toda a orla aqui da praia Muito legal de ficar vendo, Another Place, que significa em outros lugares Essa obra já ficou na Alemanha, na Noruega, na Bélgica e agora está aqui permanente em Liverpool Desde 2007, essa obra está aqui Nós trouxemos bebidas, salgadinhos, alguns snackers aqui para comer na praia Pois na areia não é permitida a venda de absolutamente nada Não tem nenhum pastelzinho, nenhum milho verde, absolutamente nada Então tudo que você quiser consumir, você precisa trazer da sua casa E na primavera, após a 1 hora da tarde, a maré sobe, sobe bem rápido Olha, eu consegui filmar em menos de 10 minutos, subiu tudo isso Lembra aquele pir de madeira? Ele está agora totalmente coberto pela água Ou seja, aquele 1 quilômetro que tinha de areia toda, aqui já caiu para 500 metros A água é bem gelada, porém ela é limpinha, mas a areia é amarelada Então fica esse tom meio marrom do mar E o mar é bem calmo, só essas marolinhas não tem ondas grandes Espero que tenham gostado do vídeo, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!